o que é isso? só se maneiro, pode ficar sentado ai vamos fechar aqui o negócio fechar aqui o fio gente o negócio é fácil não 3 marcedas 6 carrinhos de areia 3 sacos de cimento e 5 de pedra gente vamos lá primeiro se espalhar a areia aqui espalhar o cimento para não dar trabalho só fechar o meio fechar o meio aqui a minha férias acaba amanhã gente vai acabar com isso aqui né mexer aqui o meio o meio está mexido aqui é assim que faz massa na mão o meio está mexido aqui olha para a minha parte redonda primeiramente eu espalho toda a pedra ou toda a areia e o cimento né para não dar trabalho então aqui o mesmo tanto de cimento que está aqui no meio também está lá ok então aqui eu só puxo para cima aqui ó agora aqui ó só abre aqui ó só abre aqui ó não a água aqui você que vai ver a quantidade porque assim se a areia estiver molhada é uma quantidade de água se a areia estiver enxuta é mais água certo então vamos lá e mexe já você pode arrastar a vontade espera uns 5, 6 minutos aí tem que mexer e aí ela vai para os lados e aí tem que mexer e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha o concreto aí ó beleza hein e aí agora aqui gente é a hora do lanche por favor fazer um lanchinho aqui ó bolachinho aqui ó e aí ó e aí o seu like aí é muito importante hein vamos lá vamos que vamos gente olha só gente olha só como é que tá ficando aqui ó só ficou aquela pedrinha no meio ali vai ser impermeabilizada aqui gente a gente tá terminando aqui também aqui ó olha só bacana né show de bola olha o tamanho desse tanque aqui ó ali ficou o cano onde vai sair a água ali deixamos um cano ali pra onde vai sair pra quando for limpar certo e vamos que vamos tamo terminando aqui ó olha só meus amigos acabamos por aqui gente perdoem mais aí gente olha lá você ficou a pedra não não deu pra aterrar nem nem pra quebrar muito grande aquela pedra vai ser impermeabilizada perdoa gente a filmagem é que meu tripé gente quebrou aqui ó nós terminamos meu tripé quebrou e eu tô filmando eu tô filmando aqui ó agora não tem mais ninguém aqui os meninos foram tirar o leite e eu fiquei sozinho aqui terminando esse pedacinho aqui ó terminamos aqui gente aqui foi trinta e um saco de cimento gente a medida do do aqui desse cimento que a gente fez foi dois carrinhos de areia um saco de cimento e um carrinho e meio de pedra então ficou assim gente o trabalho ficou assim agora que vai ter as paredes redondas gente as paredes gente não vou poder estar aqui pra fazer tá bom se eles me mandarem algum vídeo tudo bem ok olha só olha só aqui terminamos beleza aqui é o tio Manuel e aí tio Manuel o que que você achou do negócio ficou bom tá ótimo rapaz tá muito bem feito tá muito bom fiquei muito satisfeito com o serviço que vocês fizeram ok meus amigos ficamos por aqui um forte abraço acaba-se aqui as minhas férias muito legal aqui eu fiz de tudo pra passar um conteúdo bem legal pra vocês ficou aqui um contrapiso de dez a doze centímetros teve lugar que ficou até com dezesseis porque era um pouco andulado muito bom um cimento muito forte tá bom então um forte abraço deixa o seu like se inscreve no canal pra fortalecer fui